Fala galera, Sluddybomber aqui, e hoje trazendo mais um episódio da série de Testando Eu decidi pegar mais um time do fórum da Smogul Realmente tá corrido, final de ano tá corrido Hoje, no caso do dia que esse vídeo tá saindo, caiu meu décimo terceiro Então eu tenho que comprar coisa, comprar coisa pro final de ano Então vai ser bem difícil montar time daqui pra frente Porque basicamente as preparações pra natal, ano novo, eu tenho que pensar nos vídeos especiais que eu vou fazer Se eu vou fazer recapitulação, se eu vou fazer... Então realmente, vamos continuar aí com times Se vocês quiserem viajar de times também, eu fico agradecido Que eu utilizo times de vocês sem nenhum problema Então vamos lá Um mon que a gente vai testar hoje é o Poter... 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 Poter gay... não... Poter against Que é basicamente Shadow Smash Ele... É um mon que tem muito potencial Porque ele dobra speed O Special Attack dele é altíssimo As defesas são horríveis no caso... Física Mas eu consigo... Predicar e... Como é que eu posso dizer assim... A ETA DC7 é justamente pra com seu stab Shadow Wall Gigadran é uma das poucas coverage que ele tem E... Strength Sap... Você pode praticar alguma troca e recuperar o HP inteiro O resto é core defensivo... É... Mantine... É Heavy Dirty Boots pra aguentar qualquer golpe special Drapion Taunt com Tox Spikes e Poison Fang pra... Equivale a um Toxic né... Repauldon também é defensivo físico... A Valug full físico... Porque a Valug Mantine faz um core... Muito interessante junto com o Repauldon... E por fim Scarf Indire... Pra... É... Limpar... Então basicamente tudo nesse time... É um core... No caso é formado em cima do core defensivo... Porque... O... Repauldon naturalmente aguenta porradas... É... O... O... Mantine... Junto com a... Mantine é muito defensivo pelo lado special... E o... Avalug é muito defensivo pelo lado físico... Então... Se complementam... Avalug não entra em corpos elétricos... E... Golpes Ground... Vai ter corpos rock... E golpes elétricos... Por isso que... Justamente... Rip... Está... Aqui... Então... Começar com o Drapion... DJ excelente no... O time dele... Que o... O Torko... Consigo dar... Taunt... Nisso... É... Ele tem algum Poison type... Dope... Vou dar um Toxic Spy... Não... Ele tem... Ele tem a... Tem Celestial... Eu vou pro Repauldon... Porque eu sou sendo stream... Então... Consigo ser do parox... Dá medo... Porque... Um Taunt... Basicamente é isso... Eu não sei... Eu começo a clicar... Ah não... Ele é Lava Plume... Beleza... Vou dar... Estelfroquitas... A entrada dele pode ser... Tanto Runéricos... Tanto... Golizobod... Sabe Golizo? Golizobod... Vou dizer não... Mas... Golizobod... Mantine... Mas... Eu vou... Avalug... Avalug é mais... Ah... Porque eu consigo dar Spin... Que é da hora... Vou dar... Body Press... Não tenho problema nenhum... Na verdade... Eu já vou dar... Rapid Spin direto... Né mano... Boa... Ele vai Runéricos... Provavelmente pra me dar... Loisp... Então o que eu vou fazer... Eu vou Mantine... Pra conseguir dar Scout... Pra mim... Eu não tenho nenhum problema... Sério mesmo... Numa boa... Por mais que... Por mais que... Contra o Ripo... Seja de certa forma... Complicado... Beleza... Ele vai Thorcon... É... Eu quero eliminar esse... Como ele é Lava Plume... Eu não posso nem vacilar... Tá ligado? Eu vou dar mais um Scout... E vou... Vou Drapion... Eu acho que aguento... Então eu vou dar o... Ele é exatamente... Eu vou dar o... Eu não ia aguentar o... Thunderbolt... Eu não ia aguentar o Thunderbolt... Mas vale a pena fazer essa play arriscada... Porque... A entrada com o Ripo era muito óbvio... Heavy Dash Galan... Avalog... Avalog... Porque por mais que ele tenha low kick... Mano... Eu sou um fucking... Avalog... Exato... Vou dar... Avalancha... Porque a... Probabilidade de... Unérigos... Né... Que merda hein... Vou sacar meu Drapion... Meu Drapion... Já não faz mais tanta coisa... Ele vai dar o Fire Blast no Sol... E eu já tiro a... Coisa de Wave mesmo... Caralho... Como é que... Ele deu o Sledge Wave... E no Sledge Wave... Deu Poison no Drapion... E... Por algum motivo... Ele clicou... Ele deve ter... Clicado errado... E GG... Basicamente... Muito bom... Vocês viram... Valeu a pena arriscar... Infelizmente... Eu potei a Geist... Eu não sei qual o nome... Dele... Eu vou chutar que é potei a Geist... O p... Porque eu sei que ele deve ter sido baseado em... Polter... Poltergeist... Que a Fantasma... Possuiria objetos inanimados... E aqui nós temos um time RU... Da última geração... Mas tudo bem... Mantine... Direto... Ai mano... Esse bicho é muito chato... Eu vou escalar meu Drapion... Pra dar um Knock Off... Beleza... Eu... Eu vou dar Toxic Spikes... Eu sou suporte Drapion... Então eu não tenho nenhum problema... Vou dar um Poison Fang... Beleza... Eu... Aqui tem cor... Aqui tem coragem... Aqui tem coragem... Eu vou... Eu vou... Mantine... Distribuir uns Scouts... Ô louco... Mano... Ô louco... Ô louco... Dá um Burn aí... Na moral... Obrigado... Nossa... Errou... Vou dar o Roost... Vou dar um... Não... Beleza... É interessante... Eu vou pro Ripple... Pra parar o... Volt Switch... Drapion... No... The Storm... Vou dar Knock Off... Por causa do Steelix... O foda que ele deu... Já deu jeito na minha... Na minha... Como o Drapion já... É bem meh mesmo... Então eu vou dar Taunt nele... Body Press... Tá certo... Entra o Ripple... Ser Tuporox... Porque aqui tem coragem... Como o Avalug... Existe né... Então... Eu vou... Vou pra ele... Beleza... Eu vou dar Spin... Ele pode ficar dando... Liquidation... 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 Olha o Ritmo... A versão do Yadon... Ué... Ah... Ao Tempo... Previne... Intimidate... Olha que... Coisa mais linda... Deus... Tony... Ed... Mano... Eu vou arriscar a roll... Ah... Eu ganho... Então eu consigo ficar dando... Strength Sap... Justamente... Oh... Aí sim... Aí sim... Aí sim... Por isso que eu pontei a Geisha... É foda mano... Pois bem... Vejo que o time dele tá pronto... Vou dar Shell Smash... Vou dar um Shell Smash aqui... Por se eu não sei o que você vai fazer... Ah... Ele tem Sacred Punch... Mas que corno... Então beleza... Ele não tem absolutamente nenhuma entrada pra Psych... Ele tem um Mr. Rhyme né mano... Eu vou dar um Mystical Fire... Porque... Beleza... Isso também tem Spin... Mas basicamente... Eu queria atingir a Milotic... Que foi Spin né velho... Porra... Milotic vai ser foda mano... Maluco... Apesar de eu ter o Mirror Coach... Nossa velho... Eu não... Ah... Beleza... Tá... Tá com Poison... Boa... Mantine... Vot Windy... E do Trick... Ou não... É... Eu vou dar um Mystical Fire... Pra diminuir o Space Attack... Aumentar mais porradinhas... O outro Switch não arranca nada... Isso aqui vai tomar Poison... O que leva a Crick... Esse... É algum tipo de Bend... Skar... Não... Skar que não é pelo menos... Nossa mano... Se eu tivesse dado Strength Zep velho... Milotic... Volta a Mantine... Vai dar Recover... Vou dar Mirror Coach... Será que ele tá o dono de War... Não... Eu vou... Vou pro meu Endire... Vou dar um Trick... Droga... Mano... Vai ser muito chato esse bicho hein mano... Vai ser o que eu vou fazer... Vou clicar... Sai... Aham... O que eu vou fazer... Clicar de novo... Porque matou... Nice... Nice... Ele tinha um Mr. Rami... Mas... Por algum motivo... Ninguém vai saber... O porquê que ele não foi... O porquê que ele não foi... O Vomantine... Deu Ice Beam... Clica Scald Ae... Clica Scald Ae... Clica Scald Ae... Pode dar o Nesplot Ae... Eu sou um fucking... Exatamente... Isso não é tão forte assim... É... Eu ganho com o Scarf... Scarf... Endire mesmo... Então tá suave... Endire... Scarf... Cabo... Nice... Primeira partida foi 10 minutos... Mas tudo... Tudo foi bonitinho mano... Tox Spikes de um lado... Tudo do outro... Tudo funcionou perfeitamente... Infelizmente né... O Poltergeist... Se fudeu contra o Sucker Punch... Inesperado... Mas... Cês viram... O Strength Step dele... Sendo útil... Porque eu consigo simplesmente... As vezes dar... Strength Step... Sendo recuperando vida... Deixando falta... Pra dar... Outro Shell Smash... Pois bem... Aqui é bem simples... Eu vou começar... Clica no Psych... Contra... A Galvantula... Ou não... Eu vou... Vou Ripple... Vai dar o que? Super Power... E o Turn... Beleza... Provavelmente vai... Chandelure... Eu vou dar Rapid Fin... Olha... Se ligue... Não gente... Não... 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 Se liga... Se liga na Play... Se liga... Ah... Uh... Uh... Bicho... Foda... Bem... Vou dar o... Scarf Mystical Fire... Ele vai... Obstagun... Mano... Sem Avalug... Vai ser... Foda... Vou dar Stealth Rock... No Protect... Vou dar... Slack Off... Se ele ir Avalug... Aí... Tá suave... Bem... Como... Um bom... Drapion... Eu... Eu... Vou entrar nisso... Só pra dar Taunt... E dar o Toxic Spikes... Beleza... Como isso... Não pode me dar Taunt... Eu vou dar o... Shell Smash... É obrigado a me atacar... Mas eu... Isso é... Tipo... Bem... Whatever mesmo... Vou dar o... Gigadrain... Tchau... Tchau... Quagsire... Goodbye... Quagsire... Puta... Mas aí... Vem um Braviary... Porra... Não pensei nele... Mano... É Shadow Ball... Vai direto... Exato... Ainda bem que ele não pensou no Braviary... Ele não sabe qual que é o ultimo golpe... Eu posso ficar clicando em Strength Zep... Né mano... Vou fazer isso... Não... Não deveria... Não faço isso criança... Ah... Meu pai... Eu sou muito jumento... Pfff... Arr... Carai... Parabéns... Hyper Voice... Que este é... Beeeee... Filho da puta... Agora nós temos um sério problema... Eu sou obrigado a entrar... Ripple... Cara... Minha... Ah... Meu pai... Galvantula... Vai ser do caralho... Hum... Eu sou obrigado a ir Ripple... Porque... Ah... Mano... Não acredito que eu fiz a... Ah... Se eu tivesse atacado... Se eu tivesse atacado... Nossa... Eu esqueci do Defiant... Que isso é Defiant... Mas de qualquer maneira... Eu ia ter que... Nossa... Mas... Beleza... Acontece... Nossa... Eu joguei tudo certinho pra jogar fora... Por causa da porra do Braviary... Se eu tivesse... Se eu tivesse ficado Psych... Que era o Win... Porque eu ia só clicar Hyper Voice... Depois... Acontece... 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 As vezes você joga uma partida por causa de uma Play... Fica... Fica a... A lição... Eu quero saber por que eu to demorando tanto mano... Tipo... Tem o que? Quantas batalhas rolando... Rolando no momento... Join Chat... 1863... Fazer o que? Eu tenho que aguardar... Vamos ver... Ah... Achamos... Gengar é outro Mon assim mano... Foda pro time mano... Foda... Vou começar com Drapion... Lead padrão... Crowdount... Vou dar Knock Off numa Provável Band... Ou Life Orb... Uhum... Tem que deixar... Vou... Vem simples... Eu vou matar... Nossa... O cara é God... 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 Vou dar Roost... Ele vai dar o que? Knock Off... Nossa vei... Isso ta muito forte... Vai dar um Scout Burn aí... Vai... 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 Não... Beleza... Uhum... Entro com isso aqui... Hyper Voice... Eu até acho que ele vai Mantine... Quase certeza... Eu vou dar Double no Drapion... Não tem porque ele não ir... Não... Eu vou dar o Hyper Voice porque ele pode ficar... Ele foi Mantine... Eu tenho... As vezes eu tenho que acreditar mais em minhas plays... Eu tenho que dar algum jeito de dar um Knock Off nisso... Vou dar um Toxic... Mano... Por favor tá... Por favor Drapion... Eu nunca te pedi nada... A certeza... Dá um... Dá um... Dá um... Dá um Badly Poison... Pro seu Poison Fang... Por favor... Pode ser no Ripple... Pode ser em quem você quiser mano... Só dá um Badly Poison... Que assim... Sei lá mano... Talvez eu consiga... Não encontrar um Ripple... Não... Beleza... Ripple... Por favor... Obrigado hein... Vai tomar no seu c... Uhum... O Stealth Rock meu... O Stealth Rock dele... Gengaveira é uma ameaça gigantesca assim... Mantine... Mas a gente joga... Joga em torno né... Fazer o que... Oh meu pai... Como é que eu vou fazer pra detonar Mantine... Acredito que vai ser através do Senhor Smash... Carvalug... Carvalug é... God, God, God... Rapid Spin... Vou dar um Recover na verdade... Ele tem Super Power... Mas não arranca nada... Vou dar o Rapid Spin agora... Porque abaixou o Special Attack... O Zingalar... Beleza... E já remover as Hazards... Bem... Mais uma vez... Pressão em cima do meu Drapion... No Cough... Tira o Black Sled dele... Strange Stream... Toxic Spikes... Uhum... Alguém vai ter que tomar isso... Vai ser o Ended... Vai... 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 Toxic... Eu vou clicar Psych... Sem nenhuma... Dúvida... Mas eu vou dar Double no Drap... Vai tirar as Hazards... Uhum... Vou dar Knock Off... Eu tiro o Item... Hum... Exato... Aqui eu vou tentar... Quebrar o Time dele... Tentar... Não é... Não é garantia de nada... É... Pode dar o... Mas... Vai ficar... Vai ficar a Batalha de Races... Pra mim... Literalmente... Tanto faz... Scout... Beleza... Shadow Ball... Tortenator... Uhum... Vai entrar esse aqui... Não sei... Scarf... Eu vou... Vou... Porque... Se ele entrou... Ele é Scarf... Vou dar Double no meu... Volter Guy... Uhum... Deve ser mais rápido... Eu dou Giga Drain... Nice... Uhum... Gengar... Cara... O Gengar... É um Rom應 complicado... Eu vou... Vou... Sacar a mapa... Fala... Já sei o que eu vou fazer, eu vou dar o strength zap para ficar com HP cheio, raise, vou dar o show smash, scout, ou giga drain, não tem problema, aqui abaixa muito a special defense, gone, eu vou sacar o meu hard indeed, eu não tenho porque, vou clicar psyche duas vezes, ripo deve tomar o trade fail, agora sim, é certeza que tomo, mountain, o poison mais o send é foda, é mano, mas, eu vou ripo, eu vou ripo porque isso aqui, stealth rock de um lado, stealth rock do outro, vou dar o strength zap, se ele ganhar agora ele bence, ele foi, mano, eu sou um ripo, se eu já explicar o shadow ball, eu vou ripo, cara vai ficar esse tal de ripo, vai ficar esse tal de ripo, beleza, já preciso matar a porra do Gengar, ah, então beleza, matei, matei, exato, nossa ele, triste hein mano, eu, eu acredito que eu venço, porque eu tenho uma combinação de strength zap mais giga drain, hum hum, eu tenho um strength zap mais giga drain, só se ele tiver toxic, é uma merda dessas, porque eu posso simplesmente ficar clicando strength zap, até diminuir o ataque dele ao máximo, vou ficar clicando o giga drain, exato, ih, shunt with gold, GG, e é GG, Poltegace ganhou mais uma pra mim, nice mano, esse mo é foda pra caralho mano, como eu virei uma partida improvável, foi difícil, foi longa mano, mas valeu a pena mano, Poltegace the strength zap, é new meta essa porra mano, é new meta, ah mano, Duraludon é outro monco também que me destrói, começar com o Drapion, cara, dessa vez eu não vou vacilar não, vou começar direto com o Drapion, ai como é bom, como eu tava lendo gravar as tardes da noite, acabando com a minha hora de sono, destruindo meu dia de trabalho amanhã, mas amanhã, quer dizer, no caso de hoje, que tá sendo possessivo, hoje é sexta-feira, hoje é sexta-feira, dia de tomar uma ombreja, já é mano, vamos pro Drapion, aqui ó, começar com o Drapion, dar uns knockoff, que knockoff? hum, falando sério, eu acredito que o lead dele pode ser o Duraludon, eu só vou começar com o Drapion, melhor lead na verdade, não, eu vou começar com o Drapion, Drapion de fato é, é mais consistente assim, digamos assim né, bom, nossa mano, mas o cara também, eu vou pausar, pra maximizar o tempo do vídeo de vídeo, o cara deu as caras, eu vou dar knockoff, porque provavelmente vai ser 4 rocks, e eu tenho uma valor de qualquer, anyway, eu quero dar um knockoff, pra tirar uma potencial Life Orb, alguma coisa assim, sabe, porque sem Life Orb, o Gwenton T-Bolt, e Tommy Horcote nele com o Mantine, basicamente a IDS, e também se ele quiser trocar, ir por Duraludon, Farfetch, perdeu o knockoff, tá muito bom nesse meta, ah, ele é Leftovers, então tá suave, ele vai dropar na flecha, ui, o louco meu, vou, vou Mantine, é quase certeza que isso tem em T-Bolt, vou dar um Mirror Coach, porque eu aguento, exatamente, gone, tchau Duraludon, no momento que eu der Rapid Spin, tá susta, tá favori, tá favorável, vou endir, mano, eu nunca fui tão hard, um mon na minha vida, ei, eu, boa, boa, agora, se de, ah, ele é Scarf, então tá assim, tá Mech, mano, tá Mech, o problema do Gengar Scarf, é que ele tem um Gengar Scarf, vai ser do Power Rocks, por causa do Zard, basicamente, ah, eu preciso matar esse Gengar, se não eu não sou de, vou ter, vou ter a Ghast, no caso, cara, o time inteiro dele, meu Avalang, toma do time inteiro dele, velho, porque, o Fairfetch, é, opa caralho, o Fairfetch é Close Combat, mano, isso eu vou hard, Mantine mesmo, que, eu espero que eu seja mais rápido, eu tenho bastante Speed até, mano, então tá suave, recuperei minha Mantine, tô de volta no jogo, o Gengar, é, Gengar, eu consigo alar o Gengar, já não me fodo tanto assim contra ele, hum hum, eu vou pro Drapion, porque eu tô com medo do Trick, ah, ele deu até Bolt, olha, olha como é que eu sou bueno, pois bem, eu vou dar, eu vou entrar, sério mesmo que ele arriscou o Gengar dele, velho? sério mesmo? nossa, tá suave, porque mais um eu mato, e, crowd hunt, eu sou mais rápido do Giga Drain, então tá suave de qualquer maneira, mano, eu não acredito, se eu tivesse matado aquele Gengar, mano, eu tava muito suave, mano, maluca, eu tava muito suave, é porque eu realmente fiquei com medo do Trick, porque eu pensei, ele vai dar Trick, pra dar, pra foder minha Mantine, e eu não consegui mais aumentar os golpes dele, porque, mano, se eu não aguentei um Duraludon, velho, um T-Bolt do Gengar não vai me matar, uhum, posso ir, mano, Mantine com Heavy Dirty Boots, é muito bom, velho, Fire Blast, vou dar Scald, porque, no bar, ninguém entra, eu tenho uma Valangue pra, pro Cronaut, então, de qualquer maneira, tá tranquilo, tá favorável, tá tranquilo, tá favorável, o erro dele foi ter clicado o Eloisp com o Eizen, cara, porque, no momento que eu recuperei minha Mantine, se eu não tivesse a Mantine, eu tava bem mal, ou não, ai não, ai eu volto a posição de que o Kengar, me, destrói, acaba com a minha vida, né, foda, nossa, eu aguento, nossa, sobrevivei com 1%, mano, Mantine é mito demais, Mantine, mano, Mantine é, é fo, mano, merece palmas, uma salva de palmas pro Mantine, uma salva de palmas, porque, mano, um bicho ser tão bom, que assim não existe, mano, eu poteguei isso ali, mano, da hora, ele pegou um crítico, nossa, e o Special Deficit Drop, vai dar Mirror Coach logo, vai matar o Gengar, Jau, vai, 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 vai pra onde o raio não parta, se ele entrar o Easing, eu ser Tupo e GG, Crowdont, por segurança eu vou ficar dando Raise, Avalug, Avalug é fácil, vou dar o Body Press, Apt Spin, Errou, eu vou, agora acabou, é que ele tem um, aquajete, né mano, eu vou potei Ghast, Show Smash, ele vai dar o que, Stream de Stream, ah, então tá suave, ele deu Pin Split, Shadow Bom, e acabou, mano, basicamente acabou, eu acredito que acabou, só se ele tiver um aquajete, mano, aquajete muito do sinistro, bem dedo, os caralho a quatro, pra me matar, porque, aquajete, matou, porra, nossa, é sinistra essa porra, velho, Body Press, Sir Fat, nossa, tomou, hein, velho, eu vou ripo, porque minha única entrada pra cá, eu acho que é, nossa, ele é muito forte, mano, oh, caralho, mano, já sei o que eu fazia, eu vou dar, ele tá com o card de ser Bender, eu vou ter que dar Stall nele, sou uma Valangue, eu não, cara, se ele deu, ele é Bender, se ele deu, eu teria que aguentar, eu tô full life, deixa eu fazer um cálculo, deixa eu fazer um cálculo, porque, é, é, é um Avalangue, Avalangue, full HP, man, Avalangue, physical wall, é 252, contra, Sir Fat, 252, close, combat, nossa, ele sem nada, já, já, coisa, então se ele for Bender, tem chance ainda de me dar, onde a gente, que eu, é, exatamente, ele é Bender, agora, só se o, é, eu joguei essa partida fora, mano, no momento, que eu saquei, o meu, poteguês, mas, fica a lição, fica a lição, fica a lição, fica a lição, porque, não era, velho, não era, porque, eu sabia, que aquilo ia acontecer, eu sabia, que ele tinha aquajete, eu sabia, não era pra ter sacado, se eu não tivesse sacado, talvez eu não teria, adotado nessa situação, mas é isso, acontece, gostei, das partidas eu gostei, no geral assim, essa aqui foi bem, esse, mano, o surfete sempre me quebra, então é isso, gostou deste, eu gostei, ajude mais para crescer, comenta alguma coisa aqui embaixo, sem poder ver os comentários de vocês, vou ficando por aqui, fiquem ligados, aqui, no Zildo de Bomber, tenha um ótimo dia. e aí